O Blackbeard saiu do buraco negro do esquecimento pra virar Prestes, o operador mais escolhido do ataque no Rainbow Six Siege. Calma, nerd, vamos esperar ele sair primeiro, vamos jogar primeiro pra dizer se ele é forte ou não. Cara, eu já joguei com ele e ele é muito forte. O Blackbeard agora vai destruir, porque se você olhar pra todos os tipos de escudo, cada um tem sua especialidade. O Montanha consegue se proteger completamente, o Blitz, cegar. O Fuse joga o Cluster, que na verdade o Fuse é um bagulho meio nada a ver. E o Blackbeard, além de ter uma metralhadora, atravessa castle, parede, quebra-zame, escudo. O Blackbeard é o mais forte dos escudos, no estilo de pegar, kill, incapacidade, de letalidade. O Blackbeard é o mais forte de todos eles, com certeza. E se você combar o Blackbeard com algum outro escudo, acabou pra adversária. Se você colocar um Blitz junto com o Blackbeard, o Blitz é o Blackbeard metralha. Ou coloca o Montanha pra dar cover, ele fica abrindo e fechando o escudo na frente do Blackbeard. O Blackbeard fica dando strafe de um lado pro outro, destrói também. E eu já vou te dar o loadout meta pra usar em todas as armas do Blackbeard, ok? Primeiro você vai colocar cabo angular. Ah, nerd, mas e o controle de recuo? Esquece. Vai treinar o controle de recuo com a SCAR ou com a DMR, que é muito fácil, aliás. Porque com o cabo angular você recarrega mais rápido, isso é importante. Porque quando você recarregar com o Blackbeard, você abre o escudo 100%. Então você quer um recarregamento rápido. E com o laser, você puxa a mira mais rápido. E a puxada de mira tá um pouco lenta, tá demorando um pouco. Todos os operadores vão vencer o Blackbeard na puxada de mira. Então, pra mitigar um pouco isso, pra facilitar pra você, traga o laser. Ah, nerd, mas o laser espota, você fica marcando pixel. Mas você vai marcar pixel com o Blackbeard? Convenhamos que você vai tá sempre com a arma pra cima, porque você vai tá com o escudo puxado, certo? E você só vai puxar a arma pra atirar. Então, não importa se você vai tá com o laser ativado ou não. Mas vamos parar um minuto. Mesmo que você jogue com o Blackbeard, do mesmo jeito que você joga com a Montanha, com o Blitz ou com o Fuse de Escudo, com o Blackbeard você tem mais vantagem. Porque se você jogar recuado, avançando com o escudo, gente atrás de você, com o drone, só pra dar cal, aquela coisa assim, né, de empurrar o adversário. Quando ficar uma situação difícil, você tem uma metralha na mão. Você não vai ficar com a pistolinha chata que o Montanha, que o Blitz, que o Fuse precisam utilizar. E é horrível matar de pistola. Você vai ter uma metralha na mão, cara. E é uma das melhores metralhas do jogo, tá? A SCAR tem um dano altíssimo. E a SR25, acho que é o nome da DMR dele, também tem um dano ridiculamente alto. Então, o Blackbeard vai ter armas muito fortes e, além disso, granada. Cara, não basta ele quebrar as coisas com o escudo, ele vai quebrar as coisas de longe também. Então, vamos supor, se você estoura um castle e descobre que tem um escudo longe, você não consegue chegar perto pra quebrar, você joga a granada lá. Acabou. Ou, se você estoura uma parede e descobre que tem uma azame longe, ou arame que vai te atrapalhar, banchir, joga a granada, acabou. Então, ele vai ser muito forte, não só na ranked, como no competitivo. Mas aqui tem um negócio. Se você é um jogador Dima ou mais, Dima ou Champion, você vai ter que tomar muito cuidado com o Blackbeard. Ele vai ter que ser um jogador mais defensivo pra você. Porque todo mundo nesse rank atira na cabeça. Agora, se você é cobre, bronze, prata, ouro, platina, esmeralda, o Blackbeard vai ser excelente pra você. Porque todo mundo começa atirando no corpo, todo mundo mira agachado. E daí, olha só que incrível. Você vai ter um operador cujo corpo inteiro tá protegido e só a cabeça desprotegida pra você dar bala. É vantagem em cima de todos os outros operadores, que tá tudo exposto. Corpo e cabeça tá exposto aqui no Blackbeard, é só cabeça. Ou seja, você só vai morrer se você pinar e o cara subir o recuo e pegar na tua cabeça. Ou se o cara for a lenda mesmo e já estiver marcando a sua cabeça. Mas vamos pra pergunta que não quer calar. Nerd, a gente realmente precisava de mais um escudo? A Ubisoft tem problema de lançar mais um escudo e um operador sem criatividade nenhuma e tudo mais e tal? Olha, eu vou te dizer que a parte da criatividade, você tem um ponto. Realmente tá difícil desenvolver novos jogadores, novos operadores, com gadgets interessantes. E o Blackbeard precisava de um rework. E daí, assim, do ponto de vista criativo, tá bom, ok. Eu aceito. Não é a melhor coisa do mundo, nem a pior. Agora, precisávamos de mais um escudo? Precisávamos de um operador roubado como o Blackbeard? Sim. Eu acho que sim. Primeiro, porque os escudos no Rainbow Six precisam de um equilíbrio e precisam voltar pro meta. Já teve muito tempo no Rainbow Six, se você não é dessa época, há uns 4 anos atrás, os escudos eram completamente esquecidos. E a gente até escolhia Blackbeard do jeito que tava antes. E agora, os escudos ficaram bem mais fortes e voltaram pro meta. Eu acho legal, porque os escudos, eles trazem uma diferença, um sabor, um tempero pro Rainbow Six. Então, mais um operador de escudo pra garantir esse meta, eu acho fundamental. E não só isso. O fato dele ser roubado, pra mim, é ótimo. Porque qual que é a graça de eu pegar um operador que já entra no jogo meio nerfado, meio sem graça, já balanceadinho, que ele é muito situacional, é uma play específica ali, aqui. Não tem graça esse operador. A graça de você pegar algo que dá vontade de jogar, que você vai conseguir pegar kill, fazer diferença na rodada, que é um bagulho intuitivo, que jogadores novos, jogadores veteranos vão conseguir jogar, sabe? Então, eu tava sentindo falta de um operador que lançasse, assim, com esse impacto, igual ao Blackbeard. Tudo bem que a Han, a Brava, a Fenrir, Solis, foram operadores interessantes, que tiveram impacto no Rainbow Six, com certeza. Então, a Ubisoft tá de parabéns nesse sentido. E eu tô comemorando que ela continua dessa forma e não tá lançando um operador paia. Tá lançando um operador que tem cara de Rainbow Six, estética de Rainbow Six, tática de Rainbow Six, e eu tô falando lançando um operador, mas é um rework, né? É um rework tão bom que parece que tá lançando um operador novo, não parece? Agora, se você é do tipo que tá achando que isso vai destruir sua partida, que vai ficar sem graça no gameplay, vai ter 4 ou 5 escudos jogando na rodada e você não vai conseguir dar bala, então eu já vou dar a dica pra você. Pra counterar um monte de escudo, é só trazer um monte de trap. Capkan, Lesion, Fenrir, Frost atrapalham muito os escudos e eles sempre vão cair nesses gadgets, e outras coisas que dão atraso, né? Por exemplo, Banshee, Aruni, que não deixa o cara simplesmente sair ruchando. Escudo tem uma falha muito grande em ter letalidade rápida. É só você marcar o cara cedo ou tarde que você vai conseguir. E óbvio, se você tá com meta de escudo, usa a meta de Oryx, de Clash, né? Não vamos parar também de usar os nossos operadores roubados que vão counterar esses caras, né? Tá, mas não foi só o Blackbeard que ressuscitou o Sense também e vai voltar com uma certa força. Igual o Blackbeard, não. Se você é Cobre, Bronze, Prata, Ouro, talvez não faça muita diferença na atualização do Sense. Eu acho que isso vai fazer mais diferença nos caras que são Esmeralda, Dima, Champions e no competitivo. Mas qual que é a grande mudança? Primeiro, não dá pra enxergar mais através da parede do Sense. Ninguém enxerga mais. Nem Warden, nem Glass. Então, parou a sinergia com o Glass, mas também parou o counter do Warden, do Evil Eye. Isso é muito positivo, porque agora o Sense, de fato, virou um operador útil. Mais útil do que a Smoke, entendeu? Agora ele é mais poderoso do que o Smoke padrão. E além disso, ele pode ligar e desligar o Gadget, ou seja, ele pode pré-posicionar todos os Sense dele, ligar pra avançar, fazer um plant, alguma coisa assim, desligar pros amigos poderem dar algum cover, ligar de novo pra confundir a defesa. Então, essa maleabilidade, essa mudança de mecânica no Sense, deixa ele mais difícil de utilizar, mas muito mais funcional, muito mais utilizável. Porque agora ele é mais poderoso do que uma Smoke e você pode ligar e desligar ao seu bel prazer, de a forma que você quiser fazer a sua estratégia. Então, eu diria que essa temporada tá trazendo um operador novo, que é o Blackbeard. Convenhamos, o Blackbeard é um operador novo, né? Ninguém discorda disso, porque, apesar de ser um operador que tá adicionado no jogo há décadas, o cara ninguém usava. Então, é a mesma coisa que um operador novo, certo? E o Sense, que é o Hewark. Então, eu tô satisfeito. Obrigado a galera que participou do vídeo, obrigado a galera que me apoiou na viagem de Montreal, foi muito legal. Eu vou estar em live assim que você assistir esse vídeo, à tarde eu já vou estar em live, tá? Eu tô abrindo live todo dia, uma, duas da tarde, indo até umas seis da tarde. Então, vai ser um prazer ter você na live com a gente, batendo papo sobre os operadores, vendo a gente jogar os operadores, testando TTS, esse tipo de coisa. Então, muito obrigado pelo carinho e custo-nardinho. A gente se vê, claro, sempre. Provo Succeed, fui.